É Beat Automotivo 3, né pô? Mais uma bala É o DJ L, porra Então trava, porra Sempre trava na bota da pica, vai nó via, safadinha Sempre trava na bota da pica, vai nó via, safadinha Ouvi no beat Automotivo, é novinha até swing Depois carimba, carimba E trava, você tá na pica Quer ir e entrara pra você tá na pica Carimba, vai e trava pra você tá na pica Trava de estrava Trava de estrava Você tá na pica, nó via, safadinha Trava de estrava Trava de estrava Trava de estrava Você tá na pica, nó via, safadinha T decreases Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Que delícia? É o DJ R. Que delícia? Aumenta até o talo, para de miguelagem aí que é beat automotivo, pô. Não trava, pô. Senta e trava na bota da pica, vai novia safadinha. Senta e trava na bota da pica, vai novia safadinha. Ouvi no beat automotivo, é novinha até swing, depois carimba, carimba. E trava, você tá na pica, carimba, carimba. Tem trava, você tá na pica, vai. Carimba, carimba, vai e trava, você tá na pica. Trava de estrada, trava, trava de estrada. Trava de estrada, você tá na pica, novia safada. Trava de estrada, trava, trava de estrada. Trava de estrada, você tá na pica, novia safada. Aumenta até o talo, para de miguelagem aí que é beat automotivo, pô. Mais uma, tá? Trava, 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 é o DJ L, porra. É o DJ L, porra. É o DJ L, porra. Amém.